Beleza? Bom, tô aqui nesse vídeo aqui pra falar que esse vídeo aqui vai ser uma partidinha top que eu gravei com o inscrito Mas deu uma merda que o arquivo corrompeu, vou mostrar aqui pra vocês Galeria, tem dois arquivos, esse aqui é da gravação de agora E esse aqui é o vídeo, ó Free Fire Ele foi corrompindo, não sei que merda que deu que foi corrompindo Mas tudo bem, aqui é a partidinha, a gente jogou com esse inscrito aqui, ó O LBHGzinho, deu um saldo pra ele, o HGzinho Deu uma moeda ranqueada, foi uma partida top, não foi aquela partida feia A gente camperou, camperou, camperou Tá, a gente não deu aquela camperada de ficar na casa, mas A gente meio que deu aquela camperadinha, tipo Pegamos as últimas safes, pegamos um local seguro e marcamos o cara Mas provavelmente isso não é camperar que é um loot, assim Ficar na casa, se escondendo, sem ter um loot bom A gente tinha um lootzinho muito bom Tinha gelo, cada um tava de colete 4, capa 3, arma boa Com granada e pá A gente deu o boiá, foi muito top E só que o arquivo é corrompo Ah, mas por que tu não usa esse MP4 fixe e tenta descorromper? Simples, porque o vídeo tem 14 minutos Só que aí conseguiu recuperar só 5 minutos e 28 Deixa eu voltar aqui Mas por que tu não tenta de novo Coisear aqui, reparar de novo Ó, vou tentar de novo Pra vocês não verem reclamando aí Caramba, é como eu tô puta Cara, a parte aqui ficou muito foda A gente pulou em Centosa A gente fez uma carrozinha lá E a gente tava pegando aquela ponte E passei de Centosa Mas aí tinha uns caras lá marcando Então a gente pegou o carro que a gente tava saindo E deu uma volta E fomos lá pra Cape Tower E lá de Cape Tower vamos fazendo a carro A gente pegou aquela Aquela praiazinha Pra parte de Mars Electro Que fomos indo Pegamos aquela praiazinha Tinha dois caras lá Matamos A gente foi naquelas mini casinhas A parte de Como é que é? De Porra, esqueci o nome da cinema Mas vai tá aparecendo aí na tela A gente foi pra lá Aí eu quase matei ele Porque eu fui tacar um gelo E eu buguei ele no gelo Sorte que eu estourei a tempo Antes de matar ele A gente tava naquelas casinhas Bem pequenininhas Marcando Aí de lá A gente foi Pra parte de Cloak Naquele riozinho Na negativa lá Tinha uns caras trocando lá Não sei se era do A gente matou eles Né um boiá Bom Já coisou aqui Já Reparou Então tive aí Pré-visualização Pré-visualização Só que o vídeo não aparece mais Eu tô me enganchando Então Que dá aquela Com Tá travando um pouco Fala galera Beleza Bom O inscrito aí me adicionou E Eu não sabia que era E joguei Aí descobri que ele era Meu inscrito E ele pegou meu dê no vídeo Então salvei pra ele Deixa eu ver qual nick dele Que eu não prestei muita atenção Só veio pro LBHGzinho Esqueci mesmo Então a gente deu um boiá aí Só que a porra do jogo Quis trollar nós Mas o jogo não Gravador Eu não usei Eu usei aquele meu gravador de sempre Que é o Game Launch Mas não gravador Ele meio que otimiza o jogo Mas aí tem pra gravar Eu tenho até uma hipótese Por que que deu isso E como sabe O Fifa Dá pra conversar Com quem tá online Jogando com a tua equipe Acho que deu isso Eu fiquei ligando Desligando Muitas vezes a calma Porque meu ódio Fica abafado Se eu deixar ligado Aí eu ligava Só pra falar Tipo Ah Tem cara na esquerda Vamos voltar Pra não morrer Tipo isso Ah Mas não desligou o telefone Ou Forou de gravar Do nada Ou faltou Memória Não Não deu isso Não É essa a hipótese Porque o telefone não desligou Porque quando desliga Ele meio que Fora de gravar E corrompe de verdade Mas esse também Corrompeu de verdade Mas não sei o que que deu É Essa foi De trolar Parabéns GameLash Estregaram minha partida E talvez Eu vou gravar De novo Com ele Então é isso Galera Tomei o Trio O bar de gravador Trolou Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Dá um joinha Compartilha Se inscreva no canal Pra não perder Mais um vídeo Então é nóis Fui Se inscreva no canal